Boa tarde, boa tarde galera, boa noite né, também. E aí estamos aqui para mais um pré-jogo do nosso Super Cup, que acontece todas as quartas-feiras. E nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Ramuda. Salve Ramuda, tudo bom com você? E aí pessoal, boa noite, como é que estamos? É muito legal estar aqui para mais uma entrevista. E hoje com o Foguete, né, primeira vez, mas acho que a terceira participação, nossa, juntos? Sim, a gente está direto aí fazendo algum trabalho, alguma jogatina junto, né. Muito bom, cara, estar aqui com você. Sim, sim, sim. Como é que estão o pessoal aí? Vamos ver a Recinho, entramos ao vivo. É, a galera, daqui a pouco a galerinha vai chegando, eu mandei em alguns grupos aqui do AX já. Daqui a pouquinho a galera vai colando aí com a gente para bater um papo e tal. E é isso. Hoje tem um novo grupo, né. Hoje é o dia que as coisas pegam, né, Ramuda? Hoje é aquele dia de escolher os grupos Centron. Seria mais ou menos isso, né? Pois é. Então, hoje eu já falo antes de mais nada, hoje eu sou convidado, mas quem vai fazer para mim os pixels vai ser um jogador do meu time, que ele vai assumir como o técnico, vai ser o NIMB. Eu sou o dono do time, mas não sou o técnico. Vou aproveitar, mano, a galera está chegando. Um boa noite para o Ryuk. Olha a galerinha aí do Asa Branca já veio dar aquela espionada nos adversários, hein, Ramuda? Pois é, né. Boa noite. O Ryuk é safado, ele vem aqui pegar a letra. Vamos ver se mudando de técnico a gente melhora o nosso desempenho. Será que o problema era o técnico, Ramuda? Ah, eu acho que eu escolhi bem só o do primeiro grupo, que foi o Affinity. Agora o dos outros, né, eu me coloquei numa sinuca de bico e... Para o R foi sofrido o terceiro grupo. É, então... Não tinha muita match ruim para ele. E eu não pude acompanhar o do Boros Bully, mas pelo que eu vi, deu ok ainda para o Pizani, que ficou 2-2. Eu também fiquei 2-2. O que salvou foi o do primeiro grupo, né, o Kim lá. É. Conseguiu um 4-0. Eu lembro que na primeira entrevista que a gente fez com o Breno, da galera do Monarx, A gente estava comentando sobre o grupo do Tron, né, que a primeira foi com ele, era o grupo do Tron, ele só falou do Tron e do BW. E aí eu comentei com ele, eu falei que esse Affinity perdido aí, sabe, quietinho, ninguém lembra dele, não sei o quê, poderia dar muito trabalho. E aí eu fui fazer a minha live, depois eu fui acompanhar, que eu vi que ele tinha feito 4-0. E eu como gosto de Affinity, né, fiquei bem feliz por ele. E tipo, falei, caramba, acertei o que poderia estar acontecendo, né. Então foi bem legal, né, foi bem surpreendente de certa forma também, num grupo bem difícil, né. Ah, mas foi o que eu comentei, né, tipo, BW e Tron são decks muito fortes, mas ainda assim são good matches para o Affinity, né. Não é a maior good match do mundo contra a Tron, mas ainda assim o Affinity leva vantagem. É. Sim, se eu só agradecer a Sam, que está fazendo uma raid para a gente com um grupo de 23. Galerinha aí, sejam todos aí muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Foguete, estamos aqui no pré-jogo. Toda quarta a gente tem o Super Cup, né, está acontecendo o Super Cup. E toda quarta a gente tem o pré-jogo, uma horinha antes, com um técnico convidado. Nosso técnico de hoje, né, o dono do time hoje, não é mais o técnico. A torcida aí fez um protesto e o técnico caiu. Então só ficou como dono do time e é nosso amigo Ramuda. Vamos ver. Se o técnico afundar nosso time, eu volto a eu. É, tem se pensão que é só no futebol, né, que a galera faz protesto e tal. Aqui no Magic tem isso também, Sam. Não, eu volto a eu. Não, mas eu escolhi um cara bem... Como é que se diz? Ele é bem participativo e gosta de fazer esse tipo de mão, assim, mais de conversar e chamar e fazer. Ele é bem proativo nesse sentido, então eu acho que... Até acho que teria sido melhor já começar ele como técnico, né. Olha aí. Mas a experiência de escolher time é muito... De escolher o time, não. De escolher o deck que vai, pra qual chave, é muito divertido. Então, pelo menos eu tive essa experiência aí. É. E agora vamos ver se hoje ele aproveita também. Sim. Aproveitar e fazer então uma pergunta pra você, né. Hoje é o segundo pick, né. E aí você tava comentando sobre essa experiência que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que de todos os 11 técnicos, nem todos estavam preparados ou entendiam certinho como que ia funcionar. Não só como ia funcionar assim, ah, escolhe um pra cada grupo. Mas a tática, sabe. Aquele negócio de falar, caramba, eu preciso guardar esse jogador com esse deck porque ainda tem esses decks. Então eu acho que a galera ainda não tava esperando isso. E hoje a galera tá afiada. Hoje a galera já sabe, né, o que esperar, quem tá, quem são os decks. Porque as listas já estão todas abertas. E o que você achou dessa ideia de pick, assim, pra sortear os grupos e não ser, sei lá, por um sorteio ou ser já pré-definido. O técnico e o time que se escolhe de certa forma, né. Ah, eu acho que assim, quando é draft, alguém sempre vai se ferrar. Não tem como alguém não se ferrar. Mas ainda assim é mais justo que um... Não sei se a palavra certa é mais justo, mas é muito mais dinâmico, atrativo a forma do draft, né. Que tu vai, querendo ou não, tem uma estratégia entre os times. Por exemplo, o técnico tá aberto, assim, todas as decklists. O cara vai avaliando ali, tipo, o cara lá risca o Affinity, tá. O Affinity já era. Aqui você salva o BW, que é uma, sei lá, 80, 20 pro Affinity contra um BW. Dependendo da build do BW. Sim. Aí o BW já fica safe, tá. Vamos safe. Vamos botar o BW no outro grupo. Esse tipo de coisa. Aham. E eu acho que isso aconteceu de uma maneira negativa no segundo grupo, que era o segundo grupo que eu tava, sabe. Uhum. Como tu falou, tipo assim, não sei se o pessoal tinha entendido muito bem, porque começaram a colocar o B naquele grupo, o Affuziel, sabe. Deu putz, né. Sim. Não sei se não parece a melhor ideia do mundo, né, encher de o B, porque daí vem os caras de BW. Ia fazer festa. E acho que fizeram, né, o RW também do Lindoso, fez 4-0, né. Sim, o Boros, né, do Lindoso. É. E o Lindoso aí joga há 200 anos de Boros, e essa matchup pro B ganhar, sei lá, o cara tem que zicar muito, cair a internet, uns bagulho assim, né. Eu, com ele, eu perdi pra ele, né, eu perdi 2x1, e aqui eu ganhei dele, ele me ligou a 4, se eu não me engano, e ainda deu trabalho, sabe. Então, realmente, é um grupo, e aí se você não cata o Boros, você jogaria contra um monte de Mirror, sendo o Bedelver ou o Befadas, é Mirror do mesmo jeito, é aquele negócio assim, quem perder a primeira batalha de counter, perde o jogo, praticamente. O que ficar com o bicho sobrando, ganha o jogo. Então, assim, os grupos ficaram bem confusos, assim, né, e gostosos, eu acho. É, o Mirror Match é bem frustrante muitas vezes, né, porque tu sempre acha que tu vai poder, poder ganhar essa batalha de counter, e daí quando teu oponente tem aquela uma a mais, tu fica, ah, não, cara, por quê, sabe. Mas é o que acontece na Mirror, não tem muito o que fazer na Mirror Match, quem tem uma carta a mais, geralmente você sai melhor, né. Aham. E aí, o Zul, pode falar. Não, não, que eu ia comentar que eu acho que o grupo mais, acho que o grupo mais diversificado que ficou no final foi o, na minha opinião, foi o D e o A, apesar de ter muitos trons. Aham. Eu não achei horrível, assim, horrível foi pros narrador, talvez. É, a galera, quando teve o grupo B, é uma boa, tipo, porque só passou Mirror, né, no grupo B, só passou Mirror e tal, então, teve um jogo do, se eu não me engano, foi do próprio Lindoso, na última, mas do resto, inclusive o Martinez apareceu por aí, foi assim, bem, um pouquinho chato, sabe, mas a galera e a torcida tem que entender que foi a escolha dos técnicos, né, foi o que sobrou, talvez, também, e foi divertido. O grupo C e o grupo D ficaram um pouquinho mais balanceados, tinha um pouquinho mais de tudo, talvez, aquele que a gente fala, ah, é a Liga, você vai jogar uma Liga e você pode ter de tudo um pouco, então foi o grupo C e o D, mas do restante foi o grupo A, bastante tron, e o grupo B, principalmente, ficou bem confuso, eu diria. É, definitivo. É, eu diria que o C e o D ficou muito mesmo mais parecido com uma Liga, até, tipo, por exemplo, o Nimby, que participou ali do grupo C, cara, ele pegou, ele pegou a primeira match, era um UR, ele acabou ganhando, né, do, esqueci o nome do jogador, me desculpa, sim, sofrido, sofrido. Ah, é, mas é sofrido. Ganhou, só que ele pegou o caminho horrível, tipo, ele, na segunda partida foi um heróico, na terceira foi um BW e na quarta foi o Boros Bully, tipo, ele ganhou a primeira match sofridaça, assim, né, e pegou três badmatch, enquanto, tipo, o cara que perdeu, ele conseguiu trilhar o caminho melhor, foi pegando match mais parelhos pra ele, tipo, é, tipo, é, acho que outra Mirror, acho que ele pegou dois Elfos, sabe, e era Mirror Days Cred, então a acontece muito disso, apesar de tu querer ganhar a primeira, que tu já sai mais feliz, ele acabou trilhando um caminho melhor, né, que o Nimby, nesse dia, entende? Aham. Então tem muito desse negócio matchmaking, nesse grupo C teve muito disso, sabe? Sim. Quem tava do UR tinha que escapar dos BW, tinha que escapar dos BW, sabe? É, é. Eu acho que tinha um só, né, tinha um só e o... Tinha um só. E o Nimby acabou pegando, né, daí... Já entrou chateado no meio do campo. É igual quando no nosso grupo, que era o grupo B, também tinha um BW, falava, cara, só não cai, eu posso até perder as Mirror, mas porque se cai o BW, você já sabe que você já vai perder, cara. A chance de você ganhar é muito difícil. Acho que de todas que eu joguei contra BW até hoje, de 10 eu ganhei uma ou duas, porque não tem jeito, o cara vai... Uma pestilência que cai na mesa acabou. E o cara sempre tem, sabe? O cara vai te dar 2, 3 descarte, você anula, cai a pestilência. Se você deixa ele, tira ou anula, cai a pestilência. É bem difícil essa match pras fadas. É bem nessa, né? Tipo, quem tem que jogar errado é o BW, né? É. Não é? Não tem muito... Sai já do teu poder de decisão, porque as cartas são muito poderosas, tu não tem mais aquele recurso infinito que o Santuário te dava. Exato. Saudade do Santuário. Hoje eu entendo, quem jogava com o Santuário, eu não jogava na época, não usava, mas hoje eu entendo um pouco mais. Mandar um salve aqui que eu pulei aqui, ó, pro Elfo do Brejo, que ele falou, inclusive, ó, que hoje a ordem dos piques, né, de quem vai picar, já tá decidido. Então, isso pode ajudar na estratégia também, né? Mandar um boa noite pro Zero Clube, um salve pro nosso amigo, nosso capitão Amil... Pro Lucas? Amilsku? Pro Martinez? Pro Leon? Pro patrão? Mandar um salve pro patrão aí? Nosso querido Togen, queria saber do Ramuda, como eu faço pra ter uma barba altamente, altamente como a dele? Aí, Ramuda. Ensina pro Togen, cara lisa. Como que faz? Eu não uso nada, mas me disseram que se tu usar o tal do Minoxidil aí, dá uma ajuda, hein? Mas tem que... Diz que deixa dar sequelas aí nos órgãos íntimos, dependendo. Ixi, olha aí, olha aí. É, né, perigoso, perigoso. Mas dependendo do Togen que já tem os filhos... É, talvez não precise mais. É, talvez não precise mais, ele pode usar um. Mas é a Genetic Árabe, a Genetic Árabe ajuda. É, é verdade. Mandar um salve pro nosso grande Alexandre Weber, que já tá colou aí com a gente também. E, Ramuda, uma pergunta pra você, ó. Você, como o próprio Weber, participaram daquele torneio que a gente fez, né? Que a gente fez em nome da Cards Helm, que teve os times já, né? Então, o time de vocês já vem dali. E como que... Como que surgiu o time dessa vez, né? Você, parecido com o Weber, fez um torneio pra sortear uma... Pra dar uma vaga. E como que você convidou os outros jogadores? Como que funcionou pra... Como que faz aí pro cara pra assim, ó, hoje eu jogo bem, Ramuda? Me escolhe. Como que o olheiro do time Ramuda tá de olho aí na galera? Ah, sim. Primeiro eu quero fazer das tuas palavras, das minhas aí, sobre o Boa Noite. Eu não tô dando boa noite, mas boa noite aí, pessoal. E dessa vez eu queria ter feito mais alguns torneios pra... Porque eu realmente, dessa vez, eu não... Como eu posso dizer? Eu não fui atrás... Tipo assim, eu queria fazer os campeonatinhos, né? Pra dar vaga pros jogadores, né? E acabou que no final eu consegui fazer um. E acabou caindo na mão do Samuel. Que o Samuel, tu sabe, né? O Samuel é o maior troll dos chats. Daí eu fui perguntar se ele podia jogar. Ele falou, não tem como jogar. Safado. A gente, no dia do seu turnê, a gente torceu contra ele, né, cara? Mas não teve jeito. Não teve jeito, cara. O Dragon 7K ganhou uma vaga e ficou no banco ainda, né? Cara... O cara é safado. E daí no final, como tava assim, mais em cima da hora, eu peguei dois jogadores que jogaram o torneio do... Submarine, né? Submarine. E eles fizeram o top... O Nimby? O Nimby? Não foi o Nimby que fez final com você, né? O Nimby fez final comigo, né, cara? Ei, bota a memória ruim que eu tô aí. Mas é, ele fez final comigo, né? E o Pizani, ele pegou o top 8 e ele não podia jogar, né? Então, ele concedeu pra outro entrar. Então, foram jogadores que foram muito bem nesse torneio. E daí... Não por falta de opção, mas por confiança. Sim. Eu sei que tem muito jogador bom que poderia jogar também. E... Então, escolhi eles dois. E escolhi um amigo aqui da cidade. Que o Nimby também aqui é amigo da cidade. Que era o Glicose. E ele também, no final, não pôde jogar. Eu coloquei ele na reserva. E trouxe outro ali que se dispôs a jogar, que é o Kim. Que é outro amigo nosso aí que joga. Sim. Joga bastante. Sim. Mas quando eu fui ver o nome do pessoal, pegaram só o alto escalão das ligas, né? É, então... Os caras contrataram... Essa pergunta aí já vai chegar, essa pergunta já vai chegar. Mandar só um alô para o nosso amigo queridíssimo Gambito Gonzalez, que apareceu aí. Um salve, meu querido, e um beijo para você. E aí, ó... A pergunta já era mais ou menos essa, né? Para você apresentar um pouco da equipe. Eu acho que você já falou dele. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. Você pode... Aqui eu abro até um espaço para você, se você quiser falar mal do Samuel. Aí você tem aí uns 10 minutos à vontade para falar mal dele. Isso aí a gente... Ninguém vai se importar. Fala mal do Samuel. Pois é, né? O Samuel, o cara, ganha a challenge. Ganhou final de semana outro challenge, safado. Mas esse torneio aí, ele fala... Ele manda PM escondido aí, que é torneio pequeno. Não dá 100 baús. Daí ele não joga. Entendi. Não... É, né? É bem nessa. E aí, Ramuda, tem uma galera aí já, né? Temos aqui, para o Tabrini, está marcando quase 30 pessoas aqui, é isso? E a galera quer saber, Ramuda. Qual é o ponto forte do time Ramuda? Cara, eu queria saber se tem um ponto forte no meu time. Tem, cara. Sempre tem. O ponto forte é a humildade. Tirando a minha aí, que alguns acham que eu não sou, mas algumas vezes eu sou. Mas... É, o ponto forte é o Dragon 7K, que está no banco, né? É o jogador especial. Ele não jogou nenhuma, mas quando ele jogava ia fazer sucesso. Entendi. E acredito que o pessoal aí que está treinando com o baralho, né? Eles pegaram decks que eles já estão acostumados a jogar, né? Não inventaram de última hora, Ramuda? Você fala? Não, dessa vez eu inventei. É, a gente vai chegar nessa daí também, que eu estava vendo as listas aqui e eu falei, ah, mas o que o Ramuda está fazendo aqui? Ah, cara, eu realmente quero me divertir nesse torneio. Tá certo. É a parte mais gostosa do Magic, né, Ramuda? É a parte da diversão. Pois é, eu peguei um deck na primeira querendo, tipo, ah, vou pegar um deck que eu sei jogar para ganhar. E, tipo assim, nossa, é muito chato ficar jogando Mirror Match. Prefiro perder algo que não é Mirror Match. Sabe? Então eu pensei... E... O Blastfemius falou ali, eu derregato também, um ponto forte no nosso time, né? Hoje eu não estou derregato. Quis me resguardar para o dia do torneio. Entendi. Estou preparando ela para dar sorte até lá. Tá. Você comentou que o Dragon 7K era um ponto forte do time, eu acho que estava já falando da minha próxima pergunta, que a galera aí, o Alexandre Weber está aí, né? O Togen do Asa Branca está aí, e eles querem saber qual que é o ponto fraco do time Ramuda. Qual que é o ponto fraco? Então, eu acho que você já tinha falado do Dragon 7K, não sei se pode a mesma resposta para duas perguntas. Ah, eu vou ser sincero e espero que o meu time não leve a mal, né? Mas eu acho que é a experiência, talvez, né? Porque eu fui... Porque, tipo assim, mais experiente, provavelmente sou eu, de jogar tanta liga e tal, né? E a gente sabe que liga é um cenário muito competitivo, muitas vezes, né? Sim. A gente vê um 5-0 meio zoado, mas, por exemplo, hoje. Hoje eu estava na stream e fiz um 4-1 da EBDW Pestilência, né? Eu acabei perdendo para o Carves porque... Porque era o Carves também, né? E aí o Carves é o Carves também, né? Mas era uma good match, engraçado, era good match. E eu acabei perdendo. Mas eu acabei enfrentando o Deluxe Coif testando um baralho. Então, tipo assim, a gente vê, sabe, poucas pessoas ousando e muitas indo em baralhos muito bom. Então, o pessoal pega a experiência e tudo mais. E, no caso, o meu time tem eu e os outros três jogadores não são pessoas que jogam tanto assim liga. Eu acredito que seja bem mais físico, né? Até o Kim era um que jogava mais liga, mas, hoje em dia, acho que ele tem um trabalho físico. Então, ele abandonou bastante essa vida de Magic Zero do Morse. Conseguiu sair do vice, você fala? É, acho que foi para algo mais estável, né? Que é bem importante, né? Sim. Bem importante. Bom, é bem legal. E o Dragon 7K também é um ponto fraco para o nosso time. Também é um ponto fraco. Olha só. Acho que é a primeira... Entre os convidados que eu tive, acho que é a primeira vez que a resposta do ponto forte e do ponto fraco é a mesma. Mas a galera que conhece Dragon 7K... Cara, eu preciso abrir uma aspas para falar dele. Eu estou fazendo as minhas lives, estou jogando lá. Ele consegue... Ele vai no chat. Ele manda que eu vou perder no chat. Aí, ele vai no chat da partida e fala... Pô, por exemplo, está jogando eu e você. Ele fala assim... Vai, Ramuda! Ganha dele! Ele não tem nada. Eu olhei a mão dele. O cara consegue fazer isso. Então, ele realmente aí é um ponto fraco também, viu? Precisamos concordar com essa. Mandar um salve para o nosso amigo Clamego. O cara mais fofo que existe. Ramuda, não sei se você conhece o nosso amigo Clamego. Para o Doutronium, boa noite. Heitor Félix e Tivini. Salve, Portelada. Salve, salve, galera. Sejam todos aí bem-vindos. Estamos aqui hoje batendo um papo com o Ramuda. E você comentou, Ramuda, você comentou sobre a galera dos outros times, que contrataram bem, né? Tipo, vamos dizer o Asa aí, ó. O Asa, eu acho que foi... O dono do Asa é aquele sheik, sabe? Que compra o time e contrata todo mundo. O Asa tem cara disso, sabe? É o time internacional. Isso. Está tipo o Red Bull, sabe? Está desse estilo. E o que você... Pode falar. Não, não, desculpa. Eu ia falar, não. A gente humilde, contratando jogador brasileiro e tudo mais, os caras já... É. 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 E aí, o que eu... Aí você... Beleza, você montou seu time, chamou a galera lá, decidiu quem ia jogar, quem não ia. Aí o Leon, a CardiCM, foi lá e soltou a lista de todos os grupos, de todos os jogadores. Aí você olhou e falou assim, vixi, é nosso? Tá no papo ou vixi, fodeu? O que você achou do nível desse torneio? Cara, eu achei que... Eu não entro com... Não entrei pensando, ah, vamos ganhar. Porque existe esse negócio que eu... Eu me esqueci, acho que foi o Togen que falou... Não, foi o Alpha do Brejo que falou, que existe muito esse negócio do matchup no pauper, né? Aham. Então, e foi exatamente o que isso aconteceu, como eu falei na quinta lá, o Nimby pegou todo o matchup errado, acabou se ferrando. Eu ali perdi duas Mirror, eu acho que é. Me ferrei. Entende? Então, tipo... E o Kim, que é um jogador, acabou ganhando de jogadores muito bons também, entende? Sim. E quem não tá tão acostumado a jogar. Então eu acho que... Eu acho que... É, tô falando que a minha voz tá baixa. É, eu tô aumentando aqui. Tô igualando aqui. Então, eu acho que tem os jogadores muito experientes, né? Mas ainda assim dá pra ganhar, com certeza. Aham. O Ryuk aí, o Ryuk afundou o time dele, segundo, né? Ryuk. No grupo 4. Mandou aquela alfinetada no Asa, né? Não tô dizendo nada, só estou vendo aqui e passando pra vocês que o Ramuda deu aquela alfinetada no Asa, né? Então, fiquem ligeiros aí. É, o Ryuk ficou triste, né, cara? Só se ferrou no campeonato. Vou mandar um salve pro Unchila, que chegou por aí também. Não, mas o time dos caras tá muito forte. Eu acho que é o time mais forte, com certeza, de todos os grupos são eles. É só jogador que tem já experiência... Eu acho que conta muito, sabe, experiência em challenge, tá ligado? Então, eu acho que isso aí é um a mais que eles têm no time deles. Que bagagem eles têm, sabe? Sim, tem, como você comentou, tem jogadores que a gente nunca viu jogar, né? Porque, inclusive, tem algumas lojas participantes, né? Então, às vezes tem algum jogador que a gente nunca ouviu, ou ouviu muito pouco, e tem jogadores que você ouve falar toda semana que ele tá sempre num top 8 de challenge, fazendo um 5-0 em liga. Então, se a gente comparar, assim, que entre os torneios free que a gente tem, toda semana, quase todos os dias, é um torneio que é razoável, não é simples porque é free, não é fácil porque é free, mas também já é vários degraus aí acima do torneio free, né? Pra galera. Porque tem muita gente que, com essa ideia de torneio de times, juntou os amigos e montou um time, né? Inclusive, tínhamos apenas os 12 primeiros times criados lá na Cards Helm, e agora a gente tá com uns 30 equipes montadas, cara. E eu fiquei bem feliz, porque, eu comento isso em toda entrevista, que, assim, fez o The Gathering acontecer, eu acho que com um pouco mais de frequência, sabe? Porque antes, eu, por exemplo, vou contar eu, eu tenho um amigo aqui ou outro, tem o Barf, né? O Zamu, que é meu amigo, o Edzilla, que é meu amigo, então a gente tá jogando um torneio frio, tá jogando uma liga, e você só comenta com ele, fala, cara, hoje eu joguei, eu peguei fulano e fulano e tal deck. E beleza, acaba por aí. Agora, com times, você tem lá 4, 5, 6, às vezes até mais jogadores, então o compartilhamento de informações ou de amizade dentro do Magic aumentou bastante, né? Então, eu acho que essa ideia do torneio de times, esse Super Cup, ajudou a fortalecer a união da galera, trazer mais pessoas, porque às vezes tem gente que não jogava, igual você falou do Kim, talvez não tava jogando tanto, e com o time, ele passa a jogar um pouco mais, e eu, caramba, tem um time? Ah, então eu vou jogar o Mall também, porque tem um time pra gente jogar com os amigos, sabe? Então, eu acho que isso ficou muito legal, cara, eu mesmo gostei muito, inclusive, eu quero mandar um abraço, tá, e um beijo aí pra galera, do novo time que lançou, que é o time, chama-se 0-2 Drop, os caras aí estão com uma pegada um pouco diferente, mas eu participei um pouco da evolução desse time, da montagem desse time com a galera lá, e, sabe, a ideia é assim, ah, vamos fazer um time, vamos, pronto, os caras agora estão mais unidos, sabe? Então, eu achei isso muito divertido, cara, ficou bem legal. Agora que tu mencionou, eu entendi, cara, porque eu tava olhando, né, na Card Realms, algum campeonato, e eu vi, mano, que time é esse? Eu não conheço, daí tinha um outro lá, daí eu, agora eu entendi, então, liberou pra todo mundo que quiser fazer um time. Isso, todo mundo que quiser. Vai ser bacana demais. Entendeu? Inclusive, tem um time aí, que é aí de Santa Maria, Ramuda, que tá sempre lá comigo nas lives e tal, e que falou que montou o time lá, que é só pra ganhar do seu, viu? E eu acho que você poderia falar... Ficaram bravos? É, eu vou te dar uma ideia de graça, ó, ó, de graça. Eu acho que você deveria fazer um X1 aí, viu? Marca uma live, só X1 do seu time, tipo, a rua de cima contra a rua de baixo. Fica a ideia aí pra vocês. Eu nem tava ligado nisso. Fica esperto. Eu nem tava ligado nisso, cara. Não, você não tava ligado? Querem quebrar a minha hegemonia aqui, rapaz. Sim, sim. Eu vou... Me lembra, me lembra, é que eu fechei aqui. Os caras, semana passada, não, na entrevista com o Weber, os caras fizeram, fizeram um... Eu comentei isso, os caras fizeram até um clipe, sabe? E eu vou mandar pra você depois, pra você ficar ligado. Tô passando porque a gente é amigo, viu? Só pra você ficar esperto aí, andando na rua aí, pra você ficar esperto. Tá louco. É, mas é legal, cara. Eu acho que, assim, eu queria chamar mais jogadores aqui da cidade. É bem legal porque tem várias pessoas que estão evoluindo e cada vez jogando melhor. Magic e o Pauper é bem forte aqui na cidade. Acredito que é o formato mais forte, né? Pela acessibilidade. Então, e eu vi que tem muita gente jogando esses torneios fris, né? Principalmente os teus, né? Eu vejo lá os Nick. E isso é bem bacana, né, cara? Nessa época de pandemia, é a melhor coisa que a gente pode fazer pra fomentar o Magiczinho. É, ó, o Unchila mesmo mandou uma informação bem legal, ó. É verdade, eu estava completamente desanimado com o Magic. Só jogava URL. E agora, com os campes online free e as stream, eu voltei a animar com o Magic. Tá vendo? Isso é bem legal. Um salve pro nosso amigo Hoodwolf. Magnata. Chegou o Magnata. Chegou o árabe aí, né? Chegou o árabe do Nordeste. Chegou o árabe do Nordeste. É, Ramudo, agora vamos comentar um pouquinho, porque hoje tem uma nova escolha de jogadores aí por os grupos, né? Eu não sei se você lá, você e o Nimby aí, e a galera do seu time já comentou, ó, me tira desse, me parelha com esse, porque no meu grupo lá eu já mandei. Só não põe BW no meu que eu tento fazer alguma coisa. Então, eu queria comentar com você que, novamente, eu estava fazendo uma lista aqui de todos os decks que a galera se inscreveu. Catita, boa noite! Hoje tem Turbofog, olha lá. Catita, jogadora de Turbofog. Mandar pra você falar. Me surpreendeu o tanto de UX, Ramuda. Não sei se você chegou a ver. Nós temos aí, entre os 44 times, nós temos 16 decks UB, 8B e 8UR. O que você acha disso? Esse é um dos motivos que eu troquei de, passei a parte técnica pro Nimby, porque eu realmente não olhei, mas agora que tu tá me falando. Gosto, gosto. Peguei um deck certo, então. Podem me colocar esses UX aí, que eu escolhi. Cara, se eu pegasse o UX, eu acho que eu ia ficar muito frustrado de novo, porque é inevitável, né? Vai cair aí, né? Vai cair contra o UX. E eu já iniciei comentando que é frustrante, pode ser frustrante os Mirror Matches, né? Então eu fiquei feliz com o meu pick. E eu queria comentar em relação ainda aos times, né? Que tu falou sobre, que eu acabei não comentando, que isso dá uma abertura muito mais legal pra outros tipos de campeonato, com uma pegada como os campeonatos gratuitos, né? Sim. Tipo assim, não necessariamente precisa ser um campeonato dessa magnitude, que nem tá rolando agora, né? Que é um... Desculpa, posso falar palavrão aqui? Pode, pode. Depois é na Card's Realm mesmo. Eu ia falar um puta campeonato, mas... Ah, mas puta não é palavrão, não. Tá, tá. Então... Mas assim, então é bacana. E agora sabendo que tem um time de Santa Maria aí, ó. Espero que eles entrem em campeonatos futuros que envolvam times, né? E que eles não... E que se quiserem tirar x1 aí com nós, fiquem à vontade. Aí, tá vendo? Ó, galerinha aí. Eu não lembro agora como que é o nome do time. Eu vou até procurar aqui enquanto a gente bate um papo. Aqui, ó. É esse time aqui, se eu não me engano. É o Assassin's Blade. Viu? Assassin's Blade? É, fica esperto aí que a galerinha do Assassin's Blade tá de olho em você, viu, senhor Ramuda? Eu pensei que era o Team Solda. Os caras... Pensei que era esse, mas não. Tem... Mas bacana, bacana. É. E... Ô, Catita, pra montar. Agora tem que falar do... É, pode falar. Não, me perdi. Tu falou agora da escolha do deck ou... É, não. Vamos voltar aí, ó. Só pra falar pra Catita que agora lá no site da Cards Helm, né? Tem a opção lá de times. E aí quando você clica pra visualizar os times que já estão montados, tem a opção lá pra você... Pra você criar um novo time, tá? Então, o seu novo time pode ser a partir de um jogador. E aí depois você vai entrar em contato com os amigos e tal. E pra montar a sua equipe e deixar lá. Que aí esses times, galera, é bem legal. Por quê? Porque ele dá informações assim, ó. Vamos supor que tenha... Original, sim. Estamos falando de Magic. Inside MTG. Seja bem-vindo aí. Galera, Radar também tá aí por aí. Dá informações assim, ó. Juntando a galera do time. Quantos torneios eles já jogaram. Quantas vitórias. Quantas derrotas. Sabe? É bem legal. É bem divertido essas informações pra galera aí. Menino Zap tá por aí também, ó. Tá sem time. Qualquer coisa é só falar com o meu agente, ó. Tá vendo? Galerinha aí tá... Tá invocada pra time. É que eu saio que o Menino Zap aí é jogador, hein? É. Tem, tem, tem. Ele tem bagagem, esse aí tem. Olha lá, o Nimby chegou por aí, hein, Ramuda. Aí, ó, o meu técnico. Vai escolher hoje certo. Nem vou dar pitaco. Vou deixar tudo na mão dele. Porque eu sou um cara que dou muito pitaco, sabe? Eu, tipo assim, falo, ah, acho que é melhor isso. Daí entra... Entra em desentendimento. Então nem vou ficar na manha. Qualquer coisa, se eu não gostar, eu demito ele. É, ó, só mandar um, um Okatita, né? Eu sempre chamo Katita de Akatita, é Okatita. Mandar um boa noite pra Deia. Deia que chegou por aí também. Boa noite, seja bem-vinda. E, ô, Nimby, não sei se você chegou agora, mas o Ramudo tava falando aqui que tá tudo nas tuas costas. Mandou a resposta pra você. E é isso. Chegou agora. Cara, e uma coisa muito legal também sobre esse negócio do time, eu acho que eu conversei com o Ian Souza, que é de algum... Ele é do grupo do pessoal de Brasília. Eu não... Eu acho que é Inside, que é de Brasília. Não, peraí. Tem os calangos, né? Que é de Brasília, mas não tão... Aí, ó, Inside é isso. Isso, é Inside também. Isso. É, Inside é de Brasília. É, Ian Souza, é isso aí. Cara, eu fiquei muito feliz que um dia ele tava num limited preliminar e ele viu que eu tava lá e falou, ô, meu, tu tá aí? Como é que tu tá indo? Não sei o quê. E ele puxou um papo e já me chamou pro grupo lá deles. Falou, ó, vamos jogar junto aí. Te dou uma mão, te dou a letra aí, que ele tava jogando bastante. Então, essa interação, essa interação ainda mais inter-regional, né? É muito bacana. Ele é... Ah, o pessoal falou... Aí eu ensai... O cara quebrou toda a minha... Mas eu vejo, volta e meia, se tu vê no Discord ali, os caras tão tudo... Sim. E em call, né? Olhando e comentando. Cara, isso eu acho muito importante pra progressão do jogador The Magic. É, por mais que seja bom, se tu tiver a oportunidade de jogar com mais uma pessoa, né? E isso não for te atrapalhar, cara, vai ser muito bom pra ti, sabe? Tipo, tu sempre tem o que aprender. E várias vezes eu aprendi coisas jogando com alguém no Discord. Inclusive, eu jogando ou a pessoa jogando, né? Então, tem essa troca. E isso eu acho bacana, né? Então, é... Isso o time proporciona muito mais, né? Porque vai ter várias pessoas que tu vai poder fazer isso. Sim. É, eu particularmente achei sensacional essa ideia de poder reunir amigos e reunir galera, sabe? Eu achei sensacional. Deixa eu só responder aqui duas coisas, ó. Primeiro, o Pera em chamas. Que horas que começa o Pix? Assim que a gente terminar aqui, às 8 horas, eu saio e entra Martinez e Ezilen, com os 11 técnicos, né? Pra galera aí poder escolher aí os seus jogadores e pôr uma buchada pra cada um. Mais ou menos isso. Eu só queria ler um comentário do técnico aqui, do time Ramuda, que o Nimbisito falou o seguinte. Se o time vai bem, é mérito dos jogadores. Se o time vai mal, a culpa é do técnico. Mas vamos lá. Então, ele já tá dando uma desculpinha, Ramuda. Nem começou. E ele já tá dando desculpa aí, ó. A torcida aí do time regata fica esperta. Ele já falou que vai fazer escolha ruim hoje, né? Já meteu a tru aí, né? Ao vivo. Já tirou dele da reta. É, entendeu? Você percebeu aí, né, Ramuda? Que ele já falou assim, não. Sempre a culpa é do técnico, não sei o que. Não tem isso. Não, Nimbis. É com você. Eu não sei se isso é uma indireta. Não sei se isso é uma indireta pra mim que colocou ele lá num grupo que ele fez um preço. É, pode ser também. Pode ser uma cutucada também, né? Não, cara. Sabe o que ele já falou? Só a mentira dos grupos do BW. Daí ele ia me falando assim, ó. Foi mais um BW. Foi mais um BW. Eu falei, cara, não tem como tu não pegar BW. E daí eu tentei deixar ele por último. E ele foi o que mais se ferrou ainda. Sabe? Tá vendo? E aí ele já falou que vai largar o Ramuda no grupo da morte dessa vez. Então, as indiretas aí estão boas, viu? Eu tô gostando. É isso que a gente quer. Pois é, né? Cara, é pior que eu tenho o pé no chão assim. Modéstia à parte. Eu acho que eu geralmente me garanto. Apesar das badmatch. Então, se eu perder assim. Mas só muda. Sabe? É bom que aconteça isso por causa do seguinte. Nós estávamos no mesmo grupo. Então, todo mundo sabia que era um grupo de mirrormatch praticamente. E um Boros do Lindoso, né? E aí a gente já começava assim. Cara, se eu for mal, é porque meu grupo também, né? Pelo amor de Deus, né? Então, você já tem a desculpa, cara. É bom que só tenha... Só, tipo, coloca lá um grupo você e 10 BW. Cara, você já tem a desculpa. Se você perder, você fala assim. Ah, mas também só tinha BW. É verdade, né? Entendeu? Isso no pauper é uma setença válida demais, né? A minha desculpa dessa vez vai ser deck rogue. É, tá vendo? Peguei um deck rogue aqui. É isso. Nem é tão bom assim. Você tá ficando bom nisso. Não dá, não dá. Esse cara... Eu ia dar a desculpa do Monarca, mas eu lembrei que meu deck tem Monarca também. Ah, então. Agora, falando um pouquinho aí, né? Do seu deck, qual foi aí? Não precisa falar assim. Ah, eu vou jogar contra isso porque a galera tá de ouvidos em pé aí pra saber, Ramuda. Mas qual foi a ideia de você trocar de deck? Porque nós tivemos poucas mudanças, né? Eu acreditei que fosse ter quase nenhuma. Mas ainda assim, nós tivemos algumas mudanças pros decks, né? Da primeira rodada geral pra segunda. E por quê? Você comentou um pouquinho que você não queria jogar Mirror Match. Mas e por que esse deck? Por que um Golgari? Porque, tipo assim, ele não é um deck tier 1. Eu tenho certeza disso. Mas ele é um deck que tem match contra quase tudo tirando o Throne. E, sei lá, um Cycling Storm da vida. Algum deck, sabe? Também, talvez familiar, deve ser um pouco difícil. E eu pensei assim, cara, ninguém vai entrar com familiar, Cycling Storm. Essas paradas. O pessoal vai querer jogar de Ux, Elfo, Bully, BW Pestilência. E o máximo vai ter poucos Trons. Então eu pensei nessa. E, ó, dessa vez familiar tem, ó. Alguém foi esperto com familiar. Tem familiar, eu ia comentar. Não me põe no familiar, Nimb. Ou seja, Nimb, você já sabe aonde pôr o Ramuda, né? É, já sabe. Dessa vez não tem. Mas eu sei que são decks que o pessoal não são muito acostumados a jogar de familiar. Inclusive Tron, sabe? Não é tanta gente que joga de Tron. BW Pestilência já é mais comum. E eu joguei acho que duas vezes contra o BW Pestilência na liga que eu joguei. E eu percebi, pô, o deck não é ruim contra o BW Pestilência. E é um deck que tá muito bem posicionado no meta, o BW, cara. Porque ele ganha de tudo que é deck de criatura. E, inclusive, algumas Betron, difícil, mas tem uma leve chance, sabe? Não tem? Não é perdido. Então eu pensei, pô, esse é um deck legal. Pulsa Fumurase é uma carta muito forte contra quase todos os decks. A gente vê esse Dinossauro Cascata é uma carta muito forte. Então eu acho que eu peguei um deck só com carta boa, tá ligado? Entende? É, na real você pegou... Eu vi o pessoal comentando, né? O Oliver, lá o Oliver Dix do Monarques, o próprio Matana um pouco sobre esse deck. É um deck que parece... Eu não joguei com ele, mas é um deck que parece que roda legal, né? Que é um deck gostoso de jogar, né? Você sai um pouco daquele comum, né? Que é jogar de UX, ou jogar de BW, jogar com os decks mais normais. E vem pra um deck BG, que não é todo dia que a gente vê. E é um deck que faz muito dois pra um. É um deck bem gostoso, aparentemente, né? Eu acho que eu entendi a sua ideia de diversão. E, tipo, sabendo que o torneio teria bastante, talvez, Boros. E o X é um deck que joga bem contra. Porque mesmo que o cara anule uma coisa, vai ter outras coisas. As cascatas aí que caíram muito bem no Pauper. Eu sei lá, eu acho que balançou muito o formato. Agora tem de tudo. Aumentou o número de decks possíveis que você pode jogar contra. Sei lá, é um deck que aparentemente vai ser gostoso aí de você jogar. E gostoso da galera assistir também. Pois é, exatamente. Tipo assim, o Saitama, que foi o jogador do Monarchs, ele foi de Jundi, né? Que eu achei que não era uma escolha ruim também. Eu acabei ganhando dele, mas porque, tipo, eu encaixei Monarchs muito cedo e tal. Mas eu creio que era uma good match pra ele. Então, tipo, eu vejo que... E ele tem uma ideia parecida com a do Jundi. Só que eu acho ele mais consistente e um pouquinho mais rápido que o Jundi. Então, eu acredito que seja... Não sei se melhor. Pode ser que eu tô falando bobagem. Mas eu acho... Eu, particularmente, gostei mais. E o Clamego ali pergunta. Não sei se tu vai... Pode responder. O Clamego mandou assim, ó. Ramuda, tu acha que o GSK Affinity estaria muito bem posicionado também? Você que joga bem de Affinity, né? É, eu acho que Affinity... Ele é um... Pique, assim, que... A melhor versão pra jogar nesse tipo de campeonato com certeza é a Midrange. Porque a Agro não vai ganhar dos Ux, né? Se o Ux vier bem, não ganha. Não tem como ganhar. Ainda mais com tantas fadas, né, cara? Pois é, tu não ganha. Ardente Recruit é uma carta boa, mas não vai ganhar de Gurmag, Gorilla Xamã. Então, a versão... Tu teria que ir na versão mais Midrange, né? Ou tu tá naquele dia, né? Aquele... Aquele... Que tu não zica. Que tu vem com as mana colorida tudo certo. Aí o Affinity é o melhor deck, com certeza. Eu sempre disse que pra mim o Affinity... Ele é um deck que tem match contra todos os decks. Mas ele tem que vir. Tem que vir. Sabe? Tem que vir. Porque tu sempre equipa aquela mão com um land, não compra um, fica frustrado. Pensa, ah, por que eu fui com esse deck? Exato. Tá ligado. Eu também sou um cara que eu adoro jogar de Affinity. Já me deu muitas alegrias e muitas tristezas e raivas, né, cara? Porque pra começar é um deck que tem três cores de mana. Então, já te atrapalha um pouco porque é um deck de três cores. Muitas vezes você vai ter uma mão ótima com a cor de land errada. Aí você vai equipar uma mão e vai comprar várias lands que você não quer. Ou você vai... Não vai comprar as lands. E se você... Como você comentou, Affinity é um deck que assim... Se o cara bobeou, a togzão já voou, acabou, sabe? Então, é um deck que ele é muito 880. E muitas vezes você pega o cara desprevenido no 80, sabe? Você já... Não deu nem tempo, o cara já perdeu. E vou ter que dizer que eu acho que os guris aí, Carves, o Gabriel... Cara, eu sempre... Eu acho que se o Gabriel Mota estiver aí, eu lembro que é esse nome. O Livon, Livinho, né? Que é um técnico aí também. Eles têm jogado regularmente com uma versão de Affinity mais mid-range. E eu acredito que até eles acharam uma versão bem sólida. Porque eu joguei algumas vezes contra eles. E eu não vejo eles zicarem com uma versão com 17 lands. E fica bem numa pegada. Parece um Boros Monarch. Monarch. Monarcha. Que do nada toma um atog fling, né? Sim. Não tem Monarcha. Eu sei que não tem Monarcha. Mas tem aquela... Aquela pegada. Core Skyfisher, Trabem, Galvanic. Mirenforcer, que é uma criatura muito boa. Card Advantage. Então eu achei muito interessante essa versão que eles estão... Não sei se já consolidaram, mas estão trabalhando nela. Aham. Sim. O Takamura comentou, né? Que Affinity sempre tem as coisas. Então, se você vai jogar contra os decks principais hoje, que eu vou chamar de UX. Então os caras vão estar sempre com o jogo um pouquinho pra trás por medo. Porque se o Affinity... Se o cara bobear e o cara colocar uns 3 mir na mesa. Não é tão fácil de ser retirado. E é um bloco e é uma criatura muito grande. Se o cara bobear, você pode dar um fling. Então o Affinity sempre tem que tomar um certo cuidado. O cara faz conta. O oponente faz conta todo turno. Pra saber se o fling já mata, sabe? Então é complicado. Isso é bem legal, né? Do Affinity que teu oponente também tem que saber jogar com teu deck, né? Isso. Muito, né? O que tu vê, assim... Tu que ainda é um... Comentou bastante torneio já. Já deve ter visto muita gente ramelando contra Affinity, né? Porque esqueceu de contar as cartas do cara, né? Exatamente. Já deve ter visto muito isso. E acontece, inclusive, em liga. Do cara esquecer... Pá! Não vi que dava 21, sei lá. É. Às vezes o cara não conta, sabe? Fala assim... Ah, mas ele tem que comprar. Aí se tapa, o cara compra. Porque o Affinity, dependendo da versão, né? Essa versão Gskai, ela compra muito, cara. Compra muito. E aí você faz a conta errada, o cara compra uma land e ele vai ter dois a mais de dano, sabe? Por uma land. Então, realmente... Mandar um abraço aí pro Pera em chamas. Boa noite. Pro Takamura a gente comentou. Pro Dito, boa noite, mestre. Joelson, boa noite. Galerinha aí toda chegando, né? Olha só, Ramudo. Temos 63 pessoas nesse momento. Opa, boa noite, pessoal. E falar mais um pouquinho, galera. Não sei se a galera tá sabendo, né? Hoje é a segunda fase de Pix, né? Então, hoje tem toda aquela tramóia, todo mundo no WhatsApp aí falando, ó, esse grupo você não me coloca não, pelo amor de Deus. Não, nesse grupo você pode pôr que eu me garanto. Ramudão sabe como que é. E comentar, Ramudo, um pouquinho sobre os outros decks com você, né? Eu comentei que temos aí oito UB. E eu coloquei UB porque tem alguns Delvers e alguns Fadas, né? Mas eu coloquei como tudo o UB e temos oito UR Fadas aí também, né? Olha só, nós temos alguns decks diferentes dessa vez. Nós temos apenas dois Tron, tá? Então não tem muito Tron. Fica um pouco mais fácil. Nós temos um Slivers. Nós tínhamos um Slivers no primeiro, que é da Ana, né? Ela vai jogar de Slivers novamente. Nós temos três Boros dessa vez. Temos aí o Boros Monarca e dois Bully. Nós temos quatro Pestilências. Nós temos, eu coloquei, eu considerei como Cascatas, né? Então eu vou colocar todos juntos aí, quatro Cascatas. Nós temos um Familiar, que não tinha. Então nós temos um Familiar dessa vez aí. Que a galerinha aqui falou assim, vou jogar... Ó, temos aqui, ó, um Stomp, um Boggles, dois Herói. Que a galerinha aí vai adorar pegar um Familiar na reta, né? Pois é, cara. Eu acho Heróico muito bom, cara. Eu tô achando Heróico um baita deck. Tá muito bem posicionado, cara. Pra quem sabe blefar, jogar em volta das cartas. É um deck que eu não gosto do Pauper, mas eu admito. Admito finalmente que o deck tá bom mesmo. Tá muito bom, cara. Tem jogado muito bem. O Ryuk, que tá na live aí com a gente, ele tem uma listinha, galera. Copiem a lista dele, que é a listinha dele de 14 Lens. Joga muito bem, viu? Nós temos três Affinity. Nós temos o Burt, com seu Project X. Nós temos dois Elfos. É como eu comentei, um Stomp, um Boggles, dois Heróicos. Nós temos um MBC, novamente. Acho que nós tivemos um no primeiro, nós temos um novamente. Só que agora são jogadores diferentes. Nós temos um Gskyscred. Agora o Keane vai jogar de MBC. Se eu não me engano, era do time do Weber, que tava de MBC. A gente já vai quitar ele já, escolher o Monoblack. Sem consultar aí, sem consultar, escolher o Monoblack. Tá louco. Vou pegar um BW Pestilência. Foi logo o Demoblack. Então nós temos aí um total de... Um, dois... Dezesseis, dezessete aí, mais ou menos assim, considerando alguns... Como o B Fadas e o B Delver, considerando só o B e tal. Nós temos dezessete decks diferentes aí, cara. Uma variedade bem grande, né? Tá, eu gostei, cara. Apesar da quantidade enorme do X, achei legal que o pessoal pegou mais cópias de outros baralhos, né? Como o Affinity. Sim. Um Familiar, que eu acho bem inteligente pegar Familiar, porque quem joga bem... O Familiar... Acho que a maior vantagem do Familiar é que ele é um deck bom já, e é difícil de jogar contra. Sim. Eu já vi muita gente perder pro Familiar, porque pensou... Ah, o cara não vai poder fazer nada. E daí lá, putz, diminuiu a mana, snap, não sei o que. É, sabe, então, pessoal. E queria comentar ali o Muldrifter, que pelo jeito é hater o Muldrifter. Chu já enfrentei ele algumas vezes, hater de Affinity, né? Eu acho o Affinity um bom pick, cara. Apesar de Affinity só vencer contra OPs, segundo ele, ruim. Eu acho que Affinity não é um pick ruim, né? Principalmente o Mid-Range. Eu, particularmente, não gosto da versão Full Agro, mas do Affinity. Deixa eu fazer um comentário com você, que eu tinha separado aqui, né? E o Leon lembrou, que é o seguinte. A Inside Games, dos oito UR Fadas que tem, três são da Inside Games. E aí, os caras falaram assim, ó, esse deck aqui é o foda, e já era, Ramuda? Nessa batalha, com esse monte de decks, dezessete decks diferentes, né? Tanto Agro, Control, Combo, que eu considero familiar como praticamente um Combo, né? É um Hard Combo. Eu não sei, é... Eu não vi a lista dele certinho, certinho, mas tem bastante coisa. Temos bastante Agro e tal. A Inside Games de quatro jogadores, três estão com o UR Fadas. É o melhor deck? O Leon perguntou. É, eu vi a tier list lá do Weber, e daí acho que ele deixou o R por último, né? Tava concordando com tudo com ele. Até ele colocar o R como tier 1.5, eu acho. É, acho que foi isso. Eu acho que é, né? Ele não colocou nenhum tier 1, e daí nessa parte eu discordei. Tipo, eu realmente acho que Scred, num field, né? Amplo, com certeza acho que é o melhor deck do meta. O deck consegue ter jogo praticamente contra tudo. Ele sofre pra BW Pestilência? Sofre. Mas se ele quiser, ele tem jogo. Mas qual que não sofre pra BW Pestilência? É, pois é. Tipo, quase todos os decks sofrem pra BW Pestilência, né? É um matchup difícil pra vários decks. Mas, em contraponto, o Scred vai ter jogo contra Tron, Coisa que o BW Pestilência não tem muito bem. Sim, porque a Lada já lembrou aí, ó. Mas como é um cenário mais fechado, Eu acho que, por exemplo, decks como... Esse deck que eu peguei, eu acredito que não vai ser ultra good match contra um X, Mas vai ser um pouco favorável pra mim. Entende? Por causa dos 2x1, como tu comentou, né? Sobre o deck. Entra um monte desses BW Pestilência, Porque já sabe que a Gurizada vai jogar de Ux. Então, ao mesmo tempo que ele é um Tier 1, O pessoal já se preparou contra esses Ux, né? Inclusive, é 3 heróicos, né? Como tu falou, que tem um matchup legal contra os Ux, não é? São 2 heróicos. 2 heróicos. Ah, 2 heróicos. A gente tinha entendido 3. É 3 Affinity que tu falou, né? Tem 3 Affinity. Mas tem um Boggles também que os Ux aí sofrem, né? O R, por exemplo, o R não tira um Boggles da mesa, né? Praticamente. É bem mais difícil. Temos o Stomp que pode vir. Temos Sleevers também, que atrapalha bastante, né? Esses decks agros, quando eles vêm, cara, é praticamente aquele negócio do Affinity, né? O cara faz bicho, 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 bicho. Se anula um, cai outros dois, três. Então, também não é tão fácil assim. É, por aí. Não, eu entendo. Não é a good match do X, do R, que eu acredito que... Eita, eu tô batendo coisa aqui. Tô martelando aí. Tô martelando. Eu não acho que o R tem vantagem contra o heróico, mas ele pode ganhar, entende? É um deck que tem capacidade pra ganhar. Então, é um safe pick, né? Que a gente diz. É um safe pick. Por isso que ele tá um tier 1, na minha opinião. Ele pode se moldar pra partida que ele precisar, né? Sim. Então, vai como eles fizeram o side, inclusive o main deck, né? É. Não tem como falar, cara, que vai ser muito fácil, sabe? E não tem como falar que vai ser muito difícil. Porque na hora que a gente vai sortear todo, a galera ainda vai ser escolhida. Talvez aconteça de você, de repente, dar um pouco mais de sorte. Que o Magic, ele tem a parte de sorte, né? A parte de sorte do Magic, ela é muito importante. Desde a hora da escolha do seu oponente, a hora que você compra, a cada carta que você compra, as suas escolhas, tudo bem. Mas a sorte tá muito importante nisso, né? E é isso. Hoje, então, daqui a pouquinho, aí tem mais um pick, né? O segundo pick. Que hoje o Ramudão passou a bola aí, passou a braçadeira de capitão pro Nimbizito. Então, estamos ele por aí. Hoje é tudo na responsa do Nimby. Tudo. O Ramudão só vai assistir hoje. E é isso, Ramudão. Eu gostaria de agradecer aí a sua participação, cara. Agradecer por você ter aceitado esse convite com a gente, de vir bater esse papo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi bacana. Pensei que ia ser mais difícil, mas foi bem tranquilo essa conversa, né? Foi gostoso. Que nem diria, né? Uma conversa light. Foi legal essa troca da ideia aí. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Vem o Tog e o Perem Chamas, que são jogadores bons aí, dizer que Magic é 100% sorte. Né? Foda. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu. Galera, inclusive, não saiam daí. Nós vamos fechar a live. E em um, dois minutinhos, estar aqui com vocês, Martinez e Exilene. Pra ter aquele drama todo. Só quem acompanhou o Pick 1 sabe do que nós estamos falando. É aquele bate-papo, é aquelas alfinetadas nos adversários aí, né? Então, não saiam daí. Porque daqui a pouquinho a galera tá chegando. Muito obrigado. Olha só, nós temos 70 pessoas vendo a gente. Muito obrigado, galera. Por todo mundo que acompanhou, que deu aquele bate-papo com a gente, que apareceu aí. Que mandou uma pergunta e tal. Obrigadão. Um beijo. Quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo com o pré-jogo. Com mais um convidado. E daqui a pouquinho, então, tem o novo Pick. Valeu, Ramudão. Um grande abraço. Boa sorte aí pro time de Ramuda. Boa sorte pra todo mundo aí, pros treinadores. E até mais. Falou. Bora, Heitor. Bora. Tchau. Tchau.